Se você gostou de dançar juntinho assim Se lhe agradou ficar bem perto de mim Se eu conseguir fazer você ser bem feliz Doe telefone e peça bis Se você gostou de beijar a minha boca Se lhe agradou minha voz cansada e ronca Se quiser de novo os carinhos que eu lhe fiz Oi telefone e peça bis Olha o céu, o mar, a flor Isso é sinal de amor Amor pra lhe fazer feliz Telefone e peça bis Se você gostou de beijar a minha boca Se lhe agradou minha voz cansada e ronca Se quiser de novo os carinhos que eu lhe fiz Oi telefone e peça Oi telefone e peça Oi telefone e peça Alô? Não neném Nem vem que não tem Deixa cair rapaziada Oi telefone e peça Oi telefone e peça Oi telefone e peça A B